Escuta aqui, Pavão. Eu quero que uma coisa fique bem clara. Eu quero você longe dessas meninas. É tudo culpa sua. Você tá me esnobando desde que eu cheguei. Você sabe que eu fico carente, Doris, sabe? Olha aqui, Pavão. Eu já disse tudo que eu tinha pra dizer pra você. Para com isso, tá? Esse teu perfume... Sabe quando que eu esqueci? Doris, você não disse que queria cantar de onde? Na cidade? Doris. Ô, Hugo! Já estou indo, querido. Aí vocês vão pra cidade? E eu posso ir junto também, Hugão? Acho que pode ir. Ele pode ir com a gente, não é, Hugo? É uma boa ideia. O que você acha? É uma ótima ideia. Eu espero que você aproveite bem a companhia dele. Eu perdi totalmente a fome. Oi? Oi. Me responde uma coisa, mãe. O que existiu no passado entre o Pavão e a Doris? Que eu saiba é nada. Por quê? Porque tem uma intimidade entre eles. Ah, liga não. Doris é assim mesmo. Era muito dada. Há quanto tempo ele se conhece? Meu filho, eu fiz uma torta de chocolate com a receita do Leon, que está fantastique. Quer ouvir assim? Há quanto tempo ele se conhece, mãe? Ah, meu filho, meu filho. Se eles já se conheciam, eu não sabia. O Pavão me disse que era um velho amigo da Doris. Mas a Doris me disse que não conhecia ele. E agora está dizendo que quer esquecer que ele existe. Por quê? Vai ver, ela não simpatiza com o rapaz. A Doris odeia animais e penas. Está vendo que não vou arrancar nada mesmo de você, né, mãe? Ah, filho, espera aí, espera aí. Por curiosidade. Por que você está tão interessada em saber o que está acontecendo entre o Pavão e a Doris? Porque... Bem, porque... Olha, por quê? Por quê, mãe? Porque eu estou preocupado. Está rolando um clima estranho entre eles. Eu estou ficando preocupado com isso. É isso? Preocupado com o quê? Eu acho que esse clima pode passar para os garotos. E isso pode prejudicar o time. É isso. Ah, não engana que eu gosto. Ha, 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 ha. Carola, não te falei? Ha, 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 ha. Cara, tinha que ter uma máquina para fotografar os monitores pagando esse mico. Ha, 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 ha. Poxa, que palhaçada esse cara mandar a gente pintar e carregar essas tábuas de um lado para o outro para consertar com uma casa. É, ele fica botando a gente para fazer trabalho de pião e some. Alguém viu esse urubu aí? É, ele deu as ordem de desculpa. De falar esse pavão para treinador de futebol está me saindo um grande mestre de ordem. Eu aposto que foi a Dóris que fez isso para punir a gente. Mas a gente não fez nada, meu papão. É, por isso mesmo. Se a gente tivesse feito tudo do início, direitinho, bonitinho, eu tinha essa palhaçada de mané pavão. Olha, eu definitivamente não nasci para isso, eu não aguento mais. Mas agora, meu querido, é tarde, farinha. Esqueceram a festa de forminha cheia de gato? Aê! Ô! Olá! Tem dinheiro para a mão? Ah! E dá para não ver, meu colega? Ele vive mostrando as pomas. Esse pavão me irrita, sabia? Ele está lá na piscina, enchendo bucho e tomando suquinho. É, parece tão a ilha, rodeado de gatas. Ou melhor, de nenês por todos os lados. A Tainá está lá também? Não, não. A Tainá não. Quando ele chega, ela sai de perto. Né? O quê? Ah, rolou um lance entre eles. Mas a gente não sabe de nada. Grilo, Grilo, o que... Eu tenho certeza que esse cara está azarando a Tainá. Pra mim chega, eu vou pegar esse cara agora! Ai, pavão, você é o lance. Ai, pavão. Olha um pouquinho, só o nenê. Levanta só um instante. Vem cá, nenê. Vem cá, vem cá. Será que sobrou alguma sobremesa pra mim lá dentro? Qual é a tua, cara? Calma aí, Léo. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu perguntei qual é a tua, cara? A minha? É. A minha é essa aqui. A minha é essa, cara. A minha é essa, cara.